Fala galera, beleza? Já adicionou na área? Bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais a NET. Se você é novo por aqui, já se inscreva, pois aqui a gente tem várias aulas sobre Photoshop e sobre temas diversificados. Eu tô dando sequência a algumas aulas aí muito rápidas, tá? Muito rápidas assim, no sentido de começar rápido, não falar muito no começo das aulas, porque nos últimos vídeos a gente tava falando muito. Então, é isso. O site Aprendendo Mais a NET, onde você vai baixar os conteúdos gratuitos, tá no link da descrição. Então, acessa o meu Instagram pra você entrar em contato comigo, solicitar um orçamento, caso queira fazer algum serviço, alguma arte, alguma coisa. Caso queira tirar alguma dúvida, também vai tá na descrição. Tá tudo na descrição do vídeo. Dá uma olhada porque é muito importante, tá? Bom, essa aula aqui, me pediram aqui no meu Instagram. O pessoal falou, Jadson, faz uma arte lá estilo canal Bugido Cavaco. E aí eu falei, cara, como que essas artes aí estilo Bugido Cavaco? Que aí eu vi o canal dele aqui, aqueles canais que postam música, postam CDs e tal. Um canal muito bombado. E aí eu falei, cara, a gente vai fazer sim uma capa aí voltada pra esse segmento. Que é uma coisa muito, muito simples, ó. Aqui é um textão bem destacado, ó. Texto bem destacado. E aí a gente vai fazer. E a foto que eu escolhi aqui, ó, foi a foto do Iguinho e Lulinha, tá? A gente vai fazer aqui como se fosse essa capa aqui, ó. Eu vou passar isso aqui, passar esse anúncio rapideira, né? Vamos ver aqui como que tá esse esquema. Olha só como que tá. Tá bacana. A gente vai fazer isso aqui, quase isso aqui. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Isso aqui era da última aula que eu tava fazendo. Inclusive, quando você tá vendo esse vídeo, já deve ter saído essa agenda de shows aqui brilhante. Vamos lá. Novo arquivo, mil e oitenta por mil e novecentos e vinte. É isso ou é o contrário? Calma aí. Tá ao contrário. Tá errado. Mil e novecentos e vinte em cima, mil e oitenta embaixo. Resolução trezentos. Aquele tamanho do YouTube. Aquele tamanho deitado, né? Na horizontal. Bom, vamos lá. A gente vai pegar e vai arrastar a foto deles pra cá. Primeira coisa. Eu vou pegar aqui a ferramenta varinha mágica. Selecionar assunto. Ele já vai recortar a foto pra mim. Ele vai fazer esse trabalho brilhante. Esse Photoshop novo tá top demais. Clico na máscara aqui, ó. Já vai retirar o fundo. Converto como objeto inteligente. Vem aqui em filtro. Filtro do Camera Raw. E aí a gente vai colocar claridade. Olha só. Claridade, ó. Vamos tirar um pouquinho desse desembaçar, né? Tira um pouquinho. Textura. Coloca um pouquinho de... Tira um pouquinho de realce. Aumentar mais um pouquinho de claridade. Tira um pouquinho de sombra. Põe um pouquinho de contraste. Nem toda foto vai ser essas configurações. Deixa eu parar de gritar, né? Porque deve estar alto pra caramba aí. Nem todas as fotos vai ser essas configurações. O que acontece? Isso varia de foto pra foto. Mas aqui eu tô vendo o que a foto precisa. Você vai vendo o que cada coisa acontece aqui quando você mexe, ó. Realce, sombra, tudo. E aí você vai configurando. Em detalhe a gente consegue pôr mais nitidez. É... Reduzir os ruídos. Redução de cores aqui também. Nitidez. Ok. Tá ok. Vou dar um ok. Olha só a minha foto. Deu uma transformadinha, né? Agora, o que a gente tem que notar é que as fotos elas são meio que de lado. Ele fica aqui na esquerda. A maioria... Vou botar no canal dele aqui. A maioria delas fica tudo aqui na esquerda as fotos. Tá vendo? E aí a gente... Não seja por isso. A gente vai jogar a foto pra cá, pro cantinho. E ali é o espaço da gente colocar o nome da música. Tá? E aí a gente vai pegar aqui... Vamos ver aqui. Olha só, da hora. Isso aqui, legal. Vou pegar esse background aqui, que eu tenho aqui já. Já tem esse background, né? Que a gente vai jogar mais ou menos aqui, ó. Jogar aqui de fundo. Só que a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar aqui, ó. É matiz e saturação em cima do background. Tira a saturação. Deixa ele preto e branco. Agora, eu vou... Eu vou disponibilizar todos os elementos que eu vou estar usando aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui... De repente, pode ser o quê? Pode ser essa plaquinha aqui, ó. Bem simples, ó. Essa plaquinha aqui, simplesinha. Vou pegar ela e jogo mais ou menos aqui. Só que em cima dos cantores ali. Aí eu vou pegar aqui... Isso aqui, olha só, pessoal. Aqui tá mamão com açúcar, né? A vida do brasileiro nunca foi tão boa, né? Só que é o seguinte. Vou ter que aumentar aqui. Isso vai ficar lá atrás, ó. Vai atrás da... Entendeu? Ó. Já mais ou menos assim. Ou eu posso fazer aqui, ó. Ficar assim também, tá? Ok. Tá bacana. Tudo aqui... Eu vou pegar um elemento que eu tenho aqui muito top, que é o microfone. Cadê esse microfone, velho? Apareça. Aqui está você, né? Aqui está você. Olha só. Pra dar uma... Um tchan. Pra não ficar ali muito padronizado. Agora a gente vai jogar outra ali, ó. Ctrl T. Virar horizontalmente. Aqui. Eu vou virar aqui, ó. Aí esse aqui vai filtro desfoque gaussiano. Tá desfocada boa nele aqui. Show. Criou uma camada em branco. Vou vir aqui a amostra cor preta. Pega a cor preta. Clica aqui, ó. Clico. Puxo. Tá? Vai criar esse sombreamento. Ctrl T nesse sombreamento. Vou puxar ele aqui pra cima. Puxei. Ok, ó. Ó que legal. Bacana, né? Eu vou apagar... Opa, vou só apagar um pouquinho aqui. Que é esse brush macio. Apagar um pouquinho dessa região aqui. Agora, vamos ver qual que é o nome ali do... Eu falei forró. A gente vai fazer esse esquema do... Eu falei forró aqui, ó. Forró. A fonte vai ser... A fonte... Cadê? A fonte que eu tava... Morning aqui, ó. Forró. Eu falei... Opa, eu... Tá, é maiúsculo aqui, né? Eu falei... Olha só. Pô aqui... Sobreposição de degradê. Esse amarelo aqui, ó. Coloca numa ponta essa cor aqui, mais ou menos. Esse aqui eu tava usando em outra arte, né? Tem aqui um amarelinho. Show. Seguro alt, clico, puxo. Pôr o nome forró aqui. Forró. Pode deixar forro, que depois a gente vai colocar ali o acento. A gente coloca com outra fonte o acento, tá? Olha só. Agora o acento, a gente vai pôr aqui, ó. Show. Agrupo os três. Eles vão ficar atrás do microfone, aqui, ó. Posso pegar esse microfone aqui e puxar ele mais pra cá, ó. Vê como se ele tivesse... Vou diminuir um pouquinho desse desfoque, ó. Meio que ele tivesse ali na frente do nome, né? Então a gente vai puxar mais pra cá. Show. Traçado. Pega aqui a opção traçado. Externo. Aumenta um pouquinho. Dá ok. Clica no lado direito do nome traçado. Lado direito do mouse. Criar camada. Ele vai fazer isso aqui. Nessa camada de baixo, a gente vai aplicar aqui uma madeira aqui. A gente pode pegar uma madeira aqui. Pode ser essa. Joga ela aqui. Não, esse aqui tá ruim, tá? A qualidade não tá legal, não. Ou isso aqui, ó. Clica no lado direito do mouse. Criar máscara de camada. Olha só. Legal, né? O que vocês acharam? Ó. Você joga... Cria traçado e aplica outra textura. Vou dar... Vou agrupar ali. Vou vir em chanfro aqui, ó. Agrupei. Em cima da pasta eu coloco um chanfro. Tá? Ó. Esse chanfrado aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Ok. E aí, no texto, eu também vou colocar um chanfrado no texto. Coloco um chanfro. Ó. Diminu um pouquinho. Vou colocar uma sombra projetada. Vou restaurar o padrão primeiro. Restaurar, né? Que a gente coloca aqui. Aumenta um pouquinho. Show. A sombra interna. Ó. Copia essas configurações aqui, ó. Pode copiar caso você queira. Exatamente assim. Uma sombra assim. Você clica nesse mais e vai adicionar duas sombras. Calma aí. Deixa eu só mexer aqui, ó. Não. Se bem que eu não... Não... Ok. Eu falei forró. E aqui nesse traçado, a gente vai colocar uma sombra interna nele também, ó. Uma sombra projetada, quer dizer, ó. Tá vendo? Esse sombreamentuzão. Top. Vou agrupar os dois, ó. Eu falei forró. Show. Que ali já é o símbolo do... Nosso título ali, né? Iguinho e Lulinha. Deixa eu ver se tem o logo deles. Iguinho e Lulinha. Logo PNG. Será que tem logo? Acho que eu não vou achar esse logo deles, não, hein? Já tô com a expectativa baixa, já. Não vou achar, né? Iguinho. Vou pôr aqui o nome mesmo. Iguinho. Iguinho. Fonte. Monte Serra. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê a minha fonte que eu gosto? Monte Serra ali embaixo. Bould. Iguinho. Vou colocar aqui em cima. Lulinha embaixo, né? Tá mais ou menos assim. Coloco o I separado. Diminui isso aqui. Pronto. Ctrl G. Seria o logo deles, né? Dá pra jogar aqui? Dá pra jogar aqui, ó. Coloco uma sombrinha. Sombra projetada. Atrás desse microfone aqui, galera, a gente vai colocar um sombreamento nele. FX, sombra projetada. Puxar mais ou menos pra cá, ó. Pra baixo. Ok. Pronto. Tudo tem que ter o sombreamento. Se não tiver o sombreamento, não é eu que tô fazendo. Vamos ver quais informações ele costuma colocar lá? Vamos voltar. Vamos voltar. No canal do Bugi. Vamos ver aqui. Eita, que anúncio. Vamos ver aqui. E tem aqui a inscreva-se e ativa as notificações. É, meus amigos. Show de bola. Então, a gente vai colocar aqui o inscreva-se. Inscreva-se, maiúsculo, barra. Ative as notificações. Colocar aqui em cima. O inscreva-se é fininho. O ativa as notificações é bold, né? Bold. E aí, sininho YouTube PNG, tá? Simples, simples, simples. Vamos pegar o sininho. Aqui, joga ele aqui. Ó, não tá como... Como... Não tá com PNG. Então, você pega a varinha mágica. Clica aqui. Segura o Shift. Clica aqui. Com o Shift pressionado, vai clicando. Dá um Ctrl J. Ele vai duplicar só a parte ali que você selecionou. Converte como objeto inteligente. FX sobre a posição de cor. Ok. Ctrl T. Aqui a gente consegue colocar aqui embaixo. Isso aqui vai ser sobre a posição de degradê. Vai ter aquele degradê lá, ó. Vai ter aquele degradê nosso, tá? Aqui vai ser da cor ali, ó. Tá pra separar. Show. Até aqui tá bacana. O que vocês estão achando? Vamos ver aqui. É isso, é isso. Tá bacana. Agora, a gente vai fazer o quê? O outro microfone ali sumiu, né? Vamos desfocar um pouco o BG. Desfoque. Um pouquinho no BG. Vamos pegar aqui... Isso aqui vamos desfocar também um pouquinho. Não vai ficar tão focado assim. O desfoque é o que dá o distanciamento, né, galera? Agora, meus amigos, a gente vai encher isso aqui de luz. Vamos pegar essa luz aqui. Vai estar liberada pra vocês. Diminuiu um pouco o tamanho dela. Colocar mais ou menos aqui. Colocar aqui, ó. Na quina do negócio. Ctrl U. Isso aqui vai ser laranja, ó. Laranjinha assim. Ctrl mais pra mim ver onde que tá ele aqui, ó. Ctrl T. Pôr ali em cima. E colocar outra aqui na ponta também. Ctrl menos. Show. Aqui eu vou pegar uma. Vou colocar aqui no ombro desse aqui também, ó. Colocar mais ou menos aqui. E outra aqui, ó. Ou só uma ali mesmo. Só uma ali no ombro dele ali, como se fosse um foco de luz. Eu posso dar um desfoque gaussiano nessa luz, que ela vai ficar um pouco mais espalhada, ó. Tá vendo? Beleza. Eu vou agrupar. Eu vou dar um Ctrl J nessa luz. Ctrl T. Vou aumentar bastante o tamanho dela. Vou jogar ali em cima de tudo, ó. Pra dar uma... Uma coloração ali, como se tivesse vindo essa luz ali de cima. Realmente, eu só diminuir um pouco aqui, né? Show, ó. Ou não. Colocar só um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui em cima. E outro pouquinho aqui, ó. Tá? Poucas luzes. Beleza? Vamos agora pra onde? Vamos pra onde? Vamos encher isso aqui de efeitos ali. Vamos por luz. Luz não. Vamos por as... Eu vou pôr os efeitos que eu tenho aqui, ó. Posso pôr isso aqui. Não sei se vai combinar tanto. Divisão. Virar horizontalmente. Posso colocar aqui mais ou menos. Criou máscara. Ctrl I. Inverto. Pinta onde eu quero que pegue, né? Não. Não gostei. Vamos pegar aqui as nossas Particle Fire. Modo de mesclagem de visão. Você aperta Ctrl U. Colorir. Saturação aumenta. Puxa pra cor que você quer, ó. Vou querer um laranja. Criou uma máscara. Ctrl I na máscara. E vou pintar onde eu quero que pegue. Que eu não quero que pegue na arte toda, ó. Mais aqui. Aqui também um pouquinho, ó. Aqui embaixo. Tá? Um pouquinho só aqui. Aqui. Opa. Nada no rosto deles, tá? No rosto deles, nada. Livre. O rosto do artista tem que ficar limpo. Na minha concepção. Aqui a gente vai ser o ambiente. Já vamos organizar isso aqui, né? BG. Foto. Nome. Show. Colocar mais aqui. Textura. Textura é o mesmo processo, tá? Modo de mesclagem de visão. Criar uma máscara. Ctrl I na máscara. Só vou colocar onde eu quero que pegue. Principalmente nessas áreas de luzes, tá? Na área de luzes ali, eu costumo jogar em cima. Para dar uma... E algumas outras áreas. As outras áreas eu vou diminuir a opacidade. Aqui, ó. Diminui a opacidade, fluxo, tudo. E já um pouquinho aqui. Pouca coisa. Show. É isso. Vamos colocar um pouquinho de equilíbrio de cores. Um pouquinho para o vermelho. Um pouquinho para o amarelo. Ó. Vamos pôr curvas. Curvas aqui a gente aumenta esse parâmetro aqui, ó. Desce esse. Sobe um pouquinho desse. Olha só. Olha só. Agora a gente coloca pesquisinha de cores. Vamos testar alguns aqui. Beleza. Vou abaixar a opacidade. Ok. A gente pode pegar mais uma madeirinha. Que ainda... Está muito pouco rústico, né? Está... Está bem... Aqui no Wood Pro aqui. A gente pode pegar alguma madeira aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos. Uma aqui. Ou não. Acho que não está combinando, né? É, posso desfocar. Só aqui gaussiano. Segura o Alt. Clica, puxa. Coloca outra ali. Não. Ficou uma bagunça. Vai ficar dessa maneira mesmo. A arte está finalizada. Ok? A gente só vai dar um extra ali. Cria uma camada em branco. Ctrl, Shift, Alt, E. Aperta tudo junto. Vai agrupar tudo em uma camada. Converte como objeto inteligente. Filtro do Camera Raw. E aí você vai colocar aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho de nitidez. E com um pouquinho de claridade. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Um pouquinho. Ok. Beleza? Arte finalizada. Se você gostou, te ajudei de alguma forma, deixa um like e deixa um comentário. Nos vemos na próxima aula.